Já conversamos sobre a contração, agora vamos conversar sobre a dilatação. A dilatação é a abertura lá do colo do útero. O útero não grávido, ele tem o formato de uma pera de cabeça para baixo. Se você imaginar essa perinha, lá no finalzinho dela, ela é fechada. Então o útero, ele é fechado e ele tem ali no finalzinho o colo do útero, que fica bem fechadinho, guardando o bebê. Quando o bebê se posiciona para nascer e está na hora de nascer, esse finalzinho da nossa pera, que cresceu bastante e tomou um formato bem grande de um balão ao contrário, tem que ir abrindo para poder sair o nosso bebezinho lá de dentro. Então, para abrir esse colo do útero, a gente precisa das contrações e do amolecimento do colo do útero. Essa dilatação do colo do útero só vai acontecer depois que essa musculatura fica bem molinha e bem fácil de dilatar. Isso vai acontecendo no finalzinho da gestação por meio das contrações, como eu já disse para vocês. E o que causa esse amolecimento do colo do útero são alguns hormônios, e o principal deles é a prostaglandina. A prostaglandina é um hormônio que amolece o colágeno que tem no colo do útero. A gente sabe que nós temos bastante colágeno na nossa pele, que é o que dá firmeza, dá tônus muscular no nosso rosto. As mulheres estão aí sempre procurando aumentar o colágeno no seu corpo para ter uma pele sempre bonita. Ali no colo do útero você tem uma grande concentração de colágeno que faz com que ele seja duro, como eu já disse para vocês no outro vídeo. Com a ponta do nosso nariz. Dá uma toca no seu nariz e entenda o que é de duro ali embaixo. E por quê? Porque ele precisa guardar o PP fechadinho ali dentro por todos aqueles meses de gestação. 40, 41, 41 semanas e 6 dias. Algumas mulheres chegam a 42 semanas de gestação e ali está tudo fechadinho. Então a gente precisa que esse colo vá se abrindo bem devagarzinho, espontaneamente. E vai bem devagarzinho acontecendo esse processo de amolecimento do colo do útero para depois dilatar, que é abrir. Quanto esse útero precisa dilatar para passar uma cabeça de um bebê? 10 centímetros. Ele não vai passar enquanto não tiver 10 centímetros de dilatação, que é mais ou menos o diâmetro da cabeça do bebê. É claro que a cabeça do bebê não passa por ali completamente aberta, né? Machucaria. Então os ossos do crânio do bebê são feitos para montar na hora do parto, assim, e passar suavemente pelo canal vaginal, saindo do corpo da mulher. Então a dilatação, ela acontece lá dentro no colo do útero. Não é uma coisa que acontece na entrada da vagina. Isso está a mais ou menos 14 centímetros da entrada da vagina, lá dentro, aonde o médico faz o exame de toque e sente se já tem uma certa passagem ou não. O colo do útero, ele é fechado assim, bem fechadinho. E quando o médico toca, ele sente aqui, ó, só às vezes a polpinha do dedo entrar no colo do útero. Depois, ele vai usando os dois dedos para medir a dilatação do colo do útero. É por isso que o médico fala, estamos com 2 centímetros, né? 2 dedos de dilatação. Então ele consegue colocar os dedos e ir afastando os dedos para ver quanto tem de dilatação. O médico nunca vai enfiar 10 dedos, não tem como ele fazer essa medida. Então ele sempre coloca 2 dedos e ele vai aumentando para ver o diâmetro e ele vai fazendo isso. Quando ele consegue fazer essa volta assim, ele consegue fazer isso dentro, né, do colo do útero, tanto o médico quanto a obstetriz, a parteira, quem estiver atendendo naquele momento, aquele trabalho de parto, ele consegue ver que ali já tem passagem para a descida do bebê. Então isso é a dilatação, a abertura do colo do útero. Só que a dilatação, ela não se dá simplesmente pela abertura. Precisa ter o amolecimento do colo, o colo também ele vai mudando de posição, às vezes ele está muito lá para trás, né, posterior, ele tem que ficar centralizado junto com a entrada da vagina, ele tem que ficar amolecido, aí vai esvaecendo. Então a gente vai sabendo que está mudando, porque o médico, ele começa a sentir, ou mesmo a parteira, que ficou mais molinho. Então quando eles falam que está mais amolecido, você pode tocar aqui, ó, e você sente que já saiu dessa coisa aqui, que estava duro e progrediu para ficar um pouquinho mais molinho. E depois ele fica molinho como o nosso lábio, bem apagadinho, bem molinho. E aí ele começa a realmente dilatar e abrir a passagem para o bebê. As prostaglandinas são os hormônios que trabalham nessa região, trazendo essa dilatação, esse amolecimento, antes da ocitocina, que vai trazer cada vez mais contrações. Então como eu já disse para vocês, é um coquetel de hormônios, fazendo uma harmonização no corpo da mulher, trazendo com que essa orquestra vá tocando aos poucos os instrumentos, eles vão aumentando o seu ritmo, a sua intensidade, e essa música vai ganhando um corpo, né? Ela começa bem baixinha, bem suave, até que você tenha aquele ápice de emoção na música. Então a gente precisa ter paciência para esperar que todo esse processo aconteça. Em alguns organismos, esse processo acontece de uma forma muito rápida. E há algumas evidências científicas que demonstram que uma preparação da mulher, exercícios naquela bola de pilates, caminhadas, agachamentos, acupuntura, podem levar a uma progressão dessa dilatação mais rápida. O aumento dessas prostaglandinas também, fazendo com que esse rolo seja trabalhado mais rápido, a gente também vê evidências de que facilitam a dilatação na hora do trabalho de parto. Se você gostaria de saber mais sobre dicas do que fazer para melhorar a eficiência da dilatação no meu corpo, você pode procurar a mim ou uma doula perto de você. Todas nós temos muitas informações que são muito saudáveis, fitoterápicas, alternativas de alimentação. Tirar da nossa alimentação alimentos que inibem a produção da prostaglandina vão ajudar muito na dilatação e no seu trabalho de parto, para que o seu bebezinho nasça tranquilo, de uma maneira respeitosa, sem ter uma agressão para aumentar essa dilatação, sem necessidade de ocitócitos para aumentar essa dilatação. Mas também, às vezes, a mulher vai precisar, sim, desse processo de indução do parto. Mas esse processo precisa ser muito bem conduzido e nós vamos conversar sobre isso num outro dia. Tchau, tchau!